É um papelão, muita riqueza E você não tem nação Com muito dinheiro e nada do mal Poder encontrar o que tá com o mal Não tem a sucesso, não tem ação Pra se separar Que se sentado vai se ver E sai quando o fim é difícil E eu quero amar A melhor ação da onde você A melhor ação da onde você A melhor ação da onde você tá com o Tempo de estrangeiro, tem uma barba E o dia que chega no ano E eu não vou dar E você não tem qual a força dos irmãos Eu tô com ação da posição Com muito dinheiro e riqueza E você não tem nação E o dia que a gente está com o Tempo de afora até o meu e no Cuidado na cabeça E você não tem nação Cuidado na cabeça Quando a gente não tem nação E o dia que a gente tá com o mal Esse aqui é bom Obrigado.